Quero mais de Ti Quero mais de Ti Quero mais de Ti Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Na Tua presença eu encontro Abrigo Na Tua presença eu encontro paz Na Tua presença eu encontro o alimento E da Tua presença eu não saio mais Quero mais de Ti Quero mais de Ti Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Quero mais de Ti Quero mais de Ti Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Na Tua presença eu encontro Abrigo Na Tua presença eu encontro Paz Na Tua presença eu encontro O alimento E da Tua presença eu encontro E da Tua presença eu encontro E da Tua presença, Senhor Quero mais de Ti Quero mais de Ti Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Quero mais de Ti Quero mais de Ti Quero mais de Ti Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Quero mais de Ti Quero mais de Ti, Senhor Quero mais de Ti Minha alma anseia Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Minha alma anseia A Tua presença, Senhor Quero mais de Ti Obrigado.